O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu perdão judicial ao filho Hunter, que esperava uma sentença por crimes com armas de fogo e crimes fiscais. O nosso analista senhor de Internacional, Américo Martins, está de volta aqui com a gente. Que bom, Américo, estávamos com saudades. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia e já com esse break news que tivemos no final da noite de ontem aqui no Brasil. Américo, o Biden, voltando atrás. Porque até então, Américo, em manifestações públicas, inclusive, o presidente dos Estados Unidos tinha dito que não consideria esse perdão judicial. Mas agora ele muda o discurso nesse fim de mandato. Diz que essa acusação contra o filho foi motivada politicamente e um erro judicial. Esse é o fim de mandato de Joe Biden por lá, pelos Estados Unidos. Américo? Um fim melancólico de mandato. Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Muito bom estar de volta aqui ao Novo Dia, diretamente de Londres. Carol, essa decisão do presidente Joe Biden mostra como a extrema polarização da política americana está tendo um impacto muito grande nas regras da política, as regras morais, as regras éticas, as regras civilizatórias. Algumas regras não escritas, inclusive, que dão à política o peso que ela tem e que estão completamente sendo ignoradas por vários lados, em especial na política americana. Inclusive, os argumentos que o Joe Biden está dando para esse perdão para o próprio filho são muito parecidos com os argumentos que são dados pelo ex-presidente e atual presidente eleito, Donald Trump, e também pelos seus aliados com relação a muitas das ações muito polêmicas que eles tomaram e tomam, inclusive erodindo muito esses próprios valores que eu acabei de me referir, que são muito importantes. A ética, a moral, a atitude civilizatória dentro da política. É isso que permite que a política leve ao progresso, leve os países a melhorarem, serem cada vez melhor democraticamente. Quando essas regras são erodidas da forma como estão sendo, isso tem um impacto muito maléfico na política. O que aconteceu especificamente, Carol? Como você lembrou, o filho do presidente Joe Biden, o Hunter Biden, ele chegou, está respondendo a duas ações criminais, está para sair a sentença, inclusive, estava para sair a sentença de dois casos, crimes fiscais, que ele admitiu, ele disse que era culpado nesses crimes fiscais, e também por ter comprado uma arma sem declarar que ele tinha tido problemas com drogas no passado, o que é um crime nos Estados Unidos. Estava se esperando apenas a sentença do filho do Joe Biden. Durante todos os meses em que esses dois processos foram ocorrendo nos Estados Unidos, o Joe Biden disse que não daria o perdão ao filho e adotou uma postura ali correta, moral, ética, civilizatória dentro dos padrões da política. Por quê? Ele dizia que ele não ia interferir naquele processo e o filho ia ter que arcar com as responsabilidades dele. Assim que os democratas perdem a eleição. O presidente Joe Biden, chegando no final do mandato, ele muda completamente o seu discurso, diz que o filho estava sendo atacado politicamente, que é exatamente o mesmo padrão usado pelo Donald Trump em muitos anos. Inclusive, no final do seu próprio mandato, o Donald Trump também perdoou muitos dos seus aliados, inclusive parentes da própria filha. Então, são os dois lados usando as mesmas artimanhas que são condenáveis. Não existe nada ilegal num presidente nos Estados Unidos perdoar a qualquer pessoa, mas existe esse problema moral, ético, que vai erodindo a política. Como eu disse, um final de mandato muito melancólico do presidente Joe Biden, que vai igualando aí todos os lados e vai tendo cada vez menos impacto na política, a não ser essa erosão dos valores democráticos e da crença dos eleitores na política. Muito ruim essa decisão do presidente Joe Biden. Ele agiu basicamente como um pai e não como um estadista. Pois é, e tem um ponto, né, Américo, porque para Joe Biden está declarado ali o fim político dele com essa saída da Casa Branca. Mas para o Partido Democrata, o quanto que essa decisão impacta a imagem do partido como um todo? Impacta de maneira muito profunda. O Joe Biden, como você muito bem coloca, só tomou essa decisão porque ele sabe que ele vai se aposentar. Ele não vai retornar à vida política. Assim que acabar o mandato dele, no dia 20 de janeiro, ele basicamente vai se aposentar à política, vai continuar sendo uma pessoa de peso dentro do Partido Democrata. Mas isso complica muito a posição do Partido Democrata, que sempre apontou o dedo contra o ex-presidente, atual presidente eleito, Donald Trump, dizendo que era ele que desrespeitava as regras, era ele que erodia essas regras morais, éticas, da política, que ele não era uma pessoa confiável, que ele era um risco à democracia. E agora, com atos, o Joe Biden faz uma coisa muito parecida com o que o Donald Trump já fez. Ele rompeu essa distinção que os democratas quiseram dizer que existia durante toda a campanha. Isso vai ter um impacto no Partido Democrata, pelo menos inicialmente. Depois, com o tempo, isso pode acabar não tendo grandes consequências, como aconteceu, inclusive, com o próprio Donald Trump, que foi muito criticado quando ele fez exatamente a mesma coisa, perdoou muitos aliados, também de uma maneira que rompia regras morais, regras éticas, regras não escritas da política. Foi muito criticado, mas acabou voltando para a Casa Branca. Mas, sem dúvida nenhuma, essa atitude do Joe Biden foi tomada porque ele fez esse cálculo. Eu posso salvar o meu filho e isso não vai ter impacto para mim ou para a minha carreira, visto que eu vou me aposentar logo no final de janeiro. Isso é repetição de um discurso também que a gente acompanha, né, Américo? Como você muito bem lembra, dessa perseguição política pela via judicial. Américo Martins, claro, vai estar conosco trazendo análise sobre outros fatos do mundo. Até já, Américo.